Gosta aí? Olá, bom dia! Estamos aqui pra mais uma Maratona Psi e hoje minha convidada super especial é a Camila uma psicóloga gracinha sabe aquela que dá vontade de apertar? Eu e a Camila a gente já se conhece há um tempinho daqui a pouco ela já deve estar entrando por aqui uma querida e a gente vai falar sobre o amor no atendimento infantil e eu acho que esse é um tema muito relevante porque muitas pessoas perguntam como que você faz o atendimento infantil do que que deu, né, criança desde quando apareceu essa vontade, essa oportunidade e é algo que realmente tem que ter um olhar diferenciado uma postura diferenciada Bom dia, Vã Bom dia, Fran Bom dia, Cris também tá aqui então acho que pra gente poder, né olhar pra esse tipo de atendimento atendimento infantil realmente a gente precisa desenvolver algumas habilidades, né, essenciais acho que em tudo que a gente faz, né quanto mais você é engajado gosta do seu trabalho e consegue realmente ver sentido maior é o sucesso que a gente vai ter naquela determinada tarefa deixa eu ver se a Camila tá entrando por aqui Ah, ela já deve tá vindo aqui vou mandar uma mensaginha por quê? porque a Maratona Psi que vocês estão acompanhando são lives diárias durante todo o mês de agosto então hoje a gente tem um encontro ontem tivemos um encontro amanhã teremos outro pra falar sobre temas curiosidades da psicologia da maternidade do desenvolvimento infantil então todos os dias desse mês de agosto a gente vai ter um encontro por aqui o que que é bacana? porque são além de ser encontro são encontros mais pontuais então a gente vai ficar aqui se falando durante uns 20 minutos meia hora é o que a gente tá conseguindo encaixar aí na nossa jornada eu vou colocar aqui o tema porque muita gente me pergunta eu sempre esqueço de colocar e aí nós definimos o tema como paixão é pela psicologia infantil infantil e também gente nem todos os temas estão fechados tá? então vocês podem sugerir temas novos pra trazer aqui pra vocês tá? sugerir pessoas também tem ainda algumas vagas que a gente tá fechando pra pra essa parte né? de entrevista de comunicação de troca mesmo entre a gente aqui tá bom? tem até meu alarme isso Georgia também tá aqui Ana Carolina ai Ana Ana tem uma loja tão linda gente online quantas pessoas que não se redescobriram né? nesse momento aí de quarentena de fazer as coisas diferente a própria psicologia infantil acho que enquanto a Camila não entra aqui não sei se teve algum probleminha ela se reinventou né? durante essas quarentenas durante esse período e ah ela entrou aqui Camilinha então a gente não via atendimento infantil online não era algo que era comum fizeram vários cursos tem outros cursos acontecendo as pessoas se adaptaram né? e fizeram essa nova modalidade dar certo Oi Cacá bom dia tudo bem minha flor desculpa eu não atraso estava com um pequeno probleminha de conexão mas resolvemos ainda bem não tem problema a gente estava aqui já batendo um papo eu estou tomando meu cafezinho agora também com a minha xícara especial para o nosso bate-papo isso eu estava falando antes antes da gente pegar o tema porque a Maratona Psi elas são temas pontuais mais rápidos lives aí de máximo meia hora vinte minutos eu não estou conseguindo ficar no tempo sempre mas hoje até tenho que não posso ficar muito porque depois eu já no meio da semana eu tenho um compromisso então eu saio de uma coisa e já vou para outra atividade mas eu queria que você se apresentasse né? eu falei que a gente se conhece há muito tempo acho que desde quando você teve contato com esse livro o inglês The Mommy Coach que é o original da Lorraine Thomas e Camila ela mandou uma mensagem para a autora desse livro para a Lorraine e a Lorraine respondeu assim eu estou indo para o Brasil pela primeira vez olha a sintonia né? que ela estava vindo para cá e aí nesse momento ela ainda falou assim fala com a Yara que a Yara está fazendo desenvolvendo o workshop e aí aqui bonitinha as dedicatórias dela aí ela veio e a gente se encontrou e depois desse momento nós já participamos de um livro juntas fizemos vários projetos em conjunto cursos online presenciais quando eu estive em Curitiba a gente chegou a programar alguma coisa para fazer aqui em São Paulo também acabou que com a agenda corrida não deu muito certo mas eu queria que você falasse um pouquinho de você e aí a gente já entra nesse tema que é a paixão pela psicologia infantil então bom dia e a quem está conosco nesse café café psi achei muito bonita essa iniciativa da Yara nessa semana nesse mês na verdade em comemoração bom eu sou psicóloga infantil juvenil aqui na cidade de Curitiba então a minha prática é com esse público que eu amo muito eu sou especialista em neuropsicologia também educadora parental e tenho vários projetos aí também alguns junto com a Yara outros também através desse universo online que proporciona tanta coisa gostosa para a gente tantas parcerias bacanas e é um prazer estar aqui compartilhando hoje dessa tela com ela que é minha parceira e também eu admiro demais todas as iniciativas que ela tem tanto para pais quanto para profissionais então é muito bom bater esse papo aqui tão cheio de amor hoje nessa manhã é isso mesmo e aí a gente estava bolando o tema o que a gente ia falar se era mindfulness infantil porque a gente já fez um trabalho desse numa escola em Curitiba e aí a gente falou assim não, vamos falar pela paixão pela psicologia já que nós estamos falando para muitos psicólogos ou pessoas que entendem ou algumas mães que querem entender como que funciona esse universo aí a gente resolveu abrir o nosso coração nossa forma de ser eu até estou aqui olha a minha barraca ainda está montada ali atrás olha e as pessoas acho que olham aqui e falam assim meu Deus mas essa área é maluca porque tem uma filha de 18 anos que o mês que vem faz 19 já na faculdade e todo mundo me encontra às vezes em loja de brinquedo em lugares específicos porque realmente eu acho que quando a gente consegue unir a paixão pela profissão flui naturalmente então eu não sei você mas às vezes eu sou até criticada algumas pessoas falam assim meu Deus para desfoca um pouco para de pensar semana passada eu fui retrasada eu fui para a Mogi e fui almoçar com a minha filha lá e o meu marido foi junto eu falei assim posso só entrar nessa loja rapidinho que eu queria ver uma casinha específica de boneca eu gosto de ver ainda mais que era uma muito cara daquela da família Silvaninha 500 reais eu falei não deixa eu dar uma olhadinha antes ainda não comprei também ainda não me decidi mas eu fui lá dar uma olhadinha e ele falou assim meu Deus loja de brinquedo de novo mas hoje é domingo mas é que isso acaba virando um prazer não é visto como um trabalho o que você sente no seu dia a dia como que isso acontece é interessante isso que você fala que acho que quando a gente trabalha nesse universo infantil a gente está sempre pensando no lúdico para compor as nossas estratégias porque obviamente a gente não vai sentar com a criança e ter ali um diálogo com ela sentadinha na cadeira então as intervenções são muito lúdicas eu realmente me vejo assim como você a gente entra numa loja então a tua mente está sempre pensando em alguns casos que você tem ou em algumas ideias então quando a gente vê realmente alguns nossa esses bloquinhos aqui que legal esses bloquinhos eu posso fazer isso eu posso fazer aquilo eu estava até exatamente isso eu estava numa livraria quando foi? acho que no sábado não, sábado não sexta-feira que eu estava dando uma olhada para um presente para o meu pai que eu queria dar aquele livrinho o pai me conta sua história que tem um que é mãe me conta sua história eu tenho mãe e avó avó é lindo avó eu não vi ainda tem avó a minha avó já não é mais viva mas assim eu acho que até para a minha mãe a minha filha dá para a minha mãe eu dei para a minha mãe mas sabe o que eu fiz eu comprei um para mim porque esse livro você vai preenchendo as suas vivências então ele pergunta até assim qual é seu primeiro amor como foi seu primeiro beijo são curiosidades que eu não sei da minha mãe e às vezes ela escreve esse livro eu fico com esse tesouro da família para sempre então é muito legal eu tenho ele aqui depois eu tiro uma foto e marco aqui e ele eu estava pensando porque a minha avó está com Alzheimer ela teve o diagnóstico recente então até assim eu fiquei pensando até nela quantas histórias a gente talvez deixou de saber e que a gente não vai ter a possibilidade de saber mais dela porque ela não vai mais poder contar essas memórias eu falei não, peraí eu quero esse recurso eu achei muito legal até para isso para compor e guardar essas recordações essas histórias tão lindas que vem de geração em geração para ter isso que é rico esse tesouro que é tão rico mas voltando estava na livraria e peraí no caixa no caixa tinha esses cubinhos que eu vi tinha um baralhinho que eu nunca tinha visto tinha uns post-its e não sei o que lá com umas frases diferentes daí já comecei e quem estava comigo também Camila tá com foco eu falei gente mas é que é isso aí quando a gente ama o que a gente faz não é trabalho um trabalho pesado uma coisa que exaure mas é uma coisa gostosa porque você realmente está imersa nesse universo eu acho que isso é muito gostoso é isso e assim aqui a gente tem bastante arte terapeuta que eu acho que também acaba vivenciando muito isso né de ir lá ver uma atividade diferente um papel diferente criar uma coisa diferente que é muito isso porque a criatividade eu falei muito sobre criatividade ontem antes de ontem aqui também tanto com a Duda quanto com a Mônica você nasce com esse potencial criativo mas você pode desenvolver ou às vezes você pode deixar ele adormecido né então dar asas para a criatividade acho que isso acaba conectando melhor você com qualquer profissão que você tenha né certeza e acho assim eu vou até compartilhar uma experiência minha né porque eu olhava esses recursos antes né quando eu estava ali no começo e eu nunca fui uma pessoa artística eu né Camila que tem pessoas que são tão mimosas né elas conseguem pegam fazer umas dobraduras e umas letras e umas coisas e essa não sou eu não sou essa pessoa eu tenho as ideias mas eu não sei assim não tenho essa 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 como a gente vê essa habilidade artística e eu falava assim gente como é que eu vou fazer isso que eu vejo tantas as profissionais que trabalham com psicologia são tão criativas e elas têm esse dom manual e ficava pensando assim dessa maneira e daí eu descobri que não você não precisa necessariamente ter o dom manual né essa habilidade manual mas que você pode com a sua criatividade então ideias e que você pode é uma capacidade que você consegue desenvolver a partir do momento que você também se debruça sobre ela né então buscando referências lendo vendo né ilustrações muitas coisas assim elas ajudam a ter esse desenvolver esse potencial criativo então isso daí começou a me deixar mais tranquila então até compartilhando como é o bate-papo sobre isso é uma característica que a gente consegue realmente desenvolver e eu fui ficando mais tranquila eu falei ah então ok a gente consegue desenvolver isso e tá tudo bem eu vou conseguir trabalhar com esse público também não preciso me acovar e uma coisa assim que até a Marcinha tá escrevendo aqui a dona criatividade né Marcinha participou ontem do histórias com pijamas e logo depois ela me mandou uma poesia linda que falava sobre dois fantoches ela criou os fantoches mas ela se baseou naquela história então o que acontece a criatividade ela pode ser aflorada por um estímulo então você pode olhar ali uma poesia e trazer essa criatividade como a gente tá falando de psicologia infantil a gente pode deixar até uma poesia às vezes que nem seja pra criança mas a gente pode transformar pra aquele público infantil e aí ela criou a dona criatividade e o fantoche do medo por que que eu tô falando isso? porque a gente a gente sabe os psicólogos são treinados pra ter esse olhar terapêutico então quando eu compro um jogo eu consigo ver essa habilidade do jogo enfim que é ali normal mas muitas vezes você olha e fala assim meu Deus esse jogo pode trabalhar o controle de impulso o medo se eu fizer essa adaptação ele pode fazer isso isso e isso como semana passada sexta-feira eu coloquei aquela grande ratoeira que tem os queijinhos né então ele só é pra medo e habilidade pra você tirar o queijinho bem devagar concentração tudo isso mas se você utiliza um emoji colado atrás de um queijinho e aí a criança tira e vai ter que falar qual é aquela emoção quando sentiu ou uma pergunta tudo isso acaba estimulando o processo terapêutico então a gente utiliza de recursos pro processo terapêutico infantil mas nós podemos pedir ajuda esse jogo eu comprei pronto existem muitas artesãs que você pode ter uma ideia que é o que até a Mônica faz ela teve a ideia do porco espinho né então ela falou assim vou usar no meu próximo grupo que começa hoje até o grupo 23 dela vou usar o porco espinho ela falou pra uma artesã que ela tem de confiança e essa artesã se envolveu então nós não precisamos ter todas as habilidades assim mesmo é cá que eu falo de site de mensagens igual o Instagram eu cuido porque eu amo demais sabe então eu eu consigo fazer eu não tenho quem me ajude às vezes fica sem resposta mas assim vê quem não tem resposta escreve de novo porque eu me perdi na corriga do dia a dia mas o site não o site eu não consigo eu não sei programação eu precisei pedir ajuda contratei uma empresa aqui que colocasse o site no ar né então eu acho que a gente precisa assim pedir ajuda né não tem essa habilidade manual contrata um designer pra desenvolver os seus rostinhos como você pensa pra fazer os seus trabalhos eu acho que tudo isso não é você ser menos é você ser mais porque aí você consegue ter o seu tempo pra aflorar né aquela criatividade sim é verdade e falando né puxando aí um gancho que você trouxe como esse universo né do Instagram ele trouxe essa possibilidade dessas parcerias né pra nós que somos psicólogas nos aproximou de tanta gente bacana pelo Brasil que talvez a gente nunca tivesse a possibilidade de conhecer se não fosse através né das redes sociais e então eu acho que essa é uma possibilidade muito bacana que a psicologia trouxe né com essa modernidade agora ainda mais quando a gente teve que se readaptar e o conselho permitiu que fosse realizado atendimento online infantil também acho que tudo isso conectou também outras profissionais que ainda não estavam preparadas né pra essa transição que muita gente já estava inserida né você já era ativa aqui eu já era ativa aqui como outras psicólogas já eram ativas no Instagram a gente só não podia fazer o atendimento né mas a gente já tinha esse trabalho aqui com pais com profissionais e muita gente acabou vindo daí teve que se adaptar também começando seus Instagrams e buscando aí produzir conteúdo também eu acho que foi muito bacana isso então acho que tem várias psicólogas que eu tô vendo nos assistindo é é antigo também pra você transformar a sua paixão que o Instagram também é uma forma de você colocar a sua paixão pela psicologia infantil em ação né um canal que você tem pra escrever sobre aquilo que faz seu coração bater mais forte é acho que é legal né pensar assim puxa eu quero ajudar mais profissionais eu quero ajudar mais pais pra você dar um foco pro teu Instagram também né que daí você direciona a produção do conteúdo pra o público que você quer atingir é é legal você pensar o que eu gosto de escrever né eu gosto de escrever mais sobre transformos desenvolvimento eu gosto de escrever mais sobre dicas né pra pai dicas enfim acho que isso é legal pensar quem tá assistindo a gente também e realmente assim eu incentivo as pessoas que querem né ah mas vale a pena será que eu faço o Instagram não faço vem que eu acho que vai ser muito muito válido né como uma forma de você compartilhar aquilo que você ama com outras pessoas né que acho que esse é o tema da nossa live né como a gente exatamente a psicologia infantil e isso falo sei que a Yara tem é nítido no que ela faz né e eu também sou assim apaixonada pelo esse universo infantil porque eu acredito muito no trabalho na infância e adolescência como um trabalho preventivo então como que a gente não vai amar e não vai se doar pra ver a transformação na vida dessas crianças o potencial de transformação na vida das famílias então assim realmente é apaixonante trabalhar com esse público é e essa possibilidade da parceria né pra você fazer o seu trabalho acontecer tanto dessa questão das ajudas né de por exemplo das artesãs de designers de quem comanda né como né eu fiz aqui tanto o baralho da corujinha em ação como da animação com uma psicóloga que é a Cris nós desenvolvemos ontem à noite no domingo a gente estava fazendo outros arquivos de outros projetos que estão também pra sair que tá sendo muito lindo e inovador porque as ideias vão se casando vão se complementando uma com a outra então acho que isso é importante você se abrir pra alguém que né que possa trabalhar com você com parcerias eu lembro no livro terapia quando a gente fazia né os grupos esse ano eu não conseguia abrir nenhum ainda mas muitas pessoas se conheciam lá e eu sempre incentivei essa questão dessa parceria e as pessoas fazem as parcerias e saem produtos lindos né a Malucha e a Wanderleia fizeram já estão indo pro segundo livro eu né dei uma espiadinha revisei os livros dela antes delas mandarem pra editora e assim acho que ter essa parceria potencializa né mas eu queria antes da gente terminar falar assim um pouquinho no foco da psicologia infantil porque eu tava falando aqui pra atender criança a gente tem que ter tem que ter essa paixão por quê? porque você senta no chão você sexta-feira eu fui fazer a unha antes disso eu falei assim meu Deus a minha unha tá toda verde porque eu tava na massinha então a gente né bota a mão mesmo entra naquele universo tenta pensar como a criança pra poder conectar então entra no mundo da criança pra trazer o seu eu não sei eu queria saber um pouquinho como que você foi pra essa pra pra essa questão foi pro atendimento infantil como que você se percebeu até pra ajudar algumas pessoas que tem dúvidas que eu recebo muito isso ai sempre atendi adulto mas tenho vontade de atender criança a demanda de criança tá aumentando né os pais estão olhando pras crianças com um olhar mais diferenciado hoje psicólogo não é só quem né tem um transtorno ou não mas também como um trabalho de psicoeducação de prevenção então acho que realmente tem aumentado a demanda e não são todas que vão conseguir se adaptar e nem precisam né eu conheço muitas psicólogas que falaram eu atendi a criança mas chegou uma hora que cansou porque realmente tem um cansaço mental e físico e eles falam muito assim quando você atende a criança não é só a criança então não é só o seu setting terapêutico você precisa do envolvimento dos pais né porque aí você tem essa potencialização então você tem que ser a psicóloga da criança né entrar no mundo dela mas também através do mundo dela trazer os embasamentos pra lidar ali com o pai e potencializar esse recurso por isso que eu trabalho muito com a parentalidade consciente dentro da psicologia e na própria minha vida né então o que que eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra poder auxiliar como que você soube dessa paixão como foi a transição é só criança adolescente conta um pouquinho da sua experiência então tem até uma coisa curiosa porque eu entrei na faculdade e jurava que eu nunca ia ser psicóloga clínica na minha vida eu vou trabalhar sei lá eu achava que ia trabalhar com RH não psicóloga não não vou ter paciência de ficar escutando os problemas os meus problemas aquela aquela concepção errada que a gente tem lá de adolescente né e daí durante a faculdade eu fui me apaixonando pela clínica e e eu sempre gostei de criança né então assim sempre foi aquela pessoa que eu sempre eu sempre tive jeito com criança eu chegava na casa né de amigos dos meus pais quando eu era menor adolescente e as crianças colavam em mim eu sempre gostei então de conversar de brincar de dar ouvidos né sempre talvez considerei elas como se tivessem alguma coisa importante para falar e sempre gostei de brincar né se essa parte lúdica sempre esteve presente em mim e na faculdade né quando a gente começou a fazer os estágios obrigatórios eu sempre ia escolher onde tinha o público infantil ou adolescente então creches escolas e eu fui tomando gosto e entendendo um pouco desse potencial da prevenção né e também entendendo o quanto seria rico se a gente conseguisse trazer a família pra essa conversa também e assim nesses estágios a minha paixão foi crescendo mas mesmo assim eu ainda não tinha vontade de ir pra clínica então eu me formei e eu trabalhei muitos anos aqui no Inodap em Curitiba que é um instituto que só avalia é super dotação então a gente eu só trabalhava né Maria Lúcia Prado Sabatella que é a dona do Inodap ela tem um trabalho fantástico aqui em Curitiba nessa área só com altas habilidades de crianças adolescentes e adultos e foquei daí ali eu só fazia avaliação eu não fazia clínica mesmo assim passei assim anos ali só fazendo avaliação só que dessa demanda da avaliação começou a surgir daí a demanda dos atendimentos dessas crianças e desses adolescentes que tinham uma necessidade especial e ali trabalhando nessas conversas começou a vir o gosto daí realmente por essa intervenção clínica e daí comecei a buscar minha especialização nessa área então no início lá trabalhando com avaliação fui para a neuropsicologia então foi a minha primeira especialização e daí eu comecei não, agora eu preciso ter uma linha teórica para chamar de minha para guiar minha prática comecei minha formação na cognitivo comportamental que foi a linha que eu mais me identifiquei e que eu não tive na faculdade né minha faculdade assim deu uma passada muito assim ah existe isso daí mas também nunca tive esse aprofundamento na faculdade foi a linha que eu mais me identifiquei e daí eu fui e aí então foi através desse trabalho que eu comecei a ter essa paixão e daí comecei a trabalhar primeiro em convênios daí depois desses convênios fidelizando alguns pacientes que queriam vir para o particular quando acabavam as sessões que eles tinham por direito e aí começou a minha jornada de estudos daí já fui para fora fazer alguns cursos para trabalhar com crianças que tem TOD e trabalhar com famílias aí conheci você nessa época dessa busca que eu fui atrás na coaching para pais ah deve ter um coaching para pais uma ferramenta para ajudar trazer esses pais para mais próximo que é um grande desafio que a gente tem realmente como psicólogo infantil é o envolvimento da família acho que esse é o número um se a gente fala de que das queixas dos psicólogos infantis é a dificuldade muitas vezes de ter o apoio e as mudanças que a gente indica como importantes de ver a família realmente efetuando essas mudanças e daí eu conheci a Lorene que conheci a Lorene mandei o e-mail e a Lorene falou ai Yara e daí conheci você e assim então foi muito nessa época de buscar ferramentas e desde então a gente não para eu sei que você também não para de estudar e se aperfeiçoar porque realmente as pesquisas se atualizam tem coisas que a gente precisa estar sempre aí a par do que está acontecendo e aí virou a minha paixão mesmo daí solidificou essa paixão pelo público e com as ferramentas e daí não parei mais daí a partir daí foi só criança criança e adolescentes também então acho que hoje eu atendo um mix aí talvez de um é mais criança ainda com certeza mas talvez 70% de criança e 30% de adolescentes e e aí estamos aí eu não me vejo né parando de trabalhar com esse público não vou dizer nunca porque a gente não sabe talvez eu não queira mais ou não tenha possibilidade física de trabalhar porque realmente é chão é brincar vira e mede também estou com massinha colada na roupa ou eu já faço até unha e esmalte de gel porque não dou conta de toda hora ficar até suja e não sei o que lá esse dia eu estava cheia de pintinha estava trabalhando com uma paciente que tem toque estava cheia de pintinha de germes que a gente estava fazendo uma técnica na minha mão daí eu estava fazendo até uma live e alguém perguntou o que você está cheia de pinta na mão é uma técnica enfim e é isso aí abandonar os saltos colocar já tem muito mais tênis sapatilha e coisas assim para poder fazer se senta levanta e pega jogo e joga e vai para lá e vai para cá enfim é paixão mesmo é aquilo você escolher dentro da psicologia essas áreas que te motivam eu acho que o que me se eu puder resumir então talvez o que me chama na área infantil é a possibilidade então em primeiro lugar prevenção porque a gente sabe que atendendo adultos muitas das dores foram geradas nessa fase de infância e adolescência então quando a gente atende adulto a gente vê e eu falava gente mas será que não tem jeito de a gente ir antes dessa fase de chegar um pouquinho antes e poder fazer alguma coisa mais cedo então eu comecei a entender trabalho com a infância como prevenção prevenção de transtornos futuros nem sempre a gente consegue porque claro atuando a gente entende que existem outros sistemas que colaboram com as marcas como a criança está ali pura e inocente precisa de proteção e tudo mais e muitas vezes infelizmente acontece uma série de fatores mas mesmo assim cada família que a gente atende e que pensa um modo diferente de falar de comunicar de dar limites acho um caminho mais empático acho que já é um grande ganho que a gente tem para o futuro dessa família e dessa criança então acho que muito da paixão é isso eu penso assim o que a gente pode fazer aqui agora com essa criança com essa família que ela vai ter ganhos e vai ter uma transformação eu acho que é o poder lindo da psicologia a gente não faz mágica tem casos que a gente queria ter uma varinha isso muda eu abri não vou mudar isso aqui mas eu acho que tem dentro das nossas limitações humanas lógico também mas tem um potencial lindo de transformação é e eu acho que o que mais assim não sei né mas assim já dei alta para muitas crianças muitas famílias o trabalho da terapia cognitivo comportamental é algo que realmente traz um resultado mais rápido na minha época de faculdade não tinha não existia porque é algo novo né então muitas pessoas estão sim recorrendo a cursos especializações muita existe muita leitura literatura que pode auxiliar né para você ampliar esse olhar mas esses dias assim eu sempre recebo algumas mensagens de famílias né então assim poxa já foi há 3 4 anos já teve alta e fala desde essa época mudou a harmonia familiar a forma de se relacionar através desse atendimento infantil da criança a gente consegue mobilizar até as posturas paternas e maternas a postura da parentalidade ali dos seus pais acho que isso é muito bonito e o reconhecimento é o que me motiva muito sabe você ver que conseguiu né atingir ter esse processo transformador né porque a psicologia é isso ela traz essa mudança através de repertório o aumento de possibilidades que a própria criança ou a família terão então eu não sei como agir eu aumento o meu repertório de ação através da identificação das emoções através de N recursos que a gente utiliza através da análise dos pensamentos quais são os tipos de pensamentos crenças né e aí a gente vai desenvolvendo toda essa questão no dia a dia e é muito gostoso muito prazeroso e assim a psicologia tanto pra criança adolescente ou adulto ela acaba sendo uma profissão mais solitária então eu também passei por outras né outras experiências fiquei 10 anos numa multinacional trabalhei com né como coordenadora do programa de qualidade de vida e depois satisfação do consumidor tinha relação com a psicologia eu sempre trazia alguma coisa da infância porque na faculdade também como você tudo eu fazia pra criança o que tinha de estágio era criança e saúde eu gostava muito de trabalhar na área da saúde eu até sem querer tô com o anel que minha mãe mandou fazer que ela tem igual né quando a gente se formou então tem o símbolo da psicologia aqui e aqui o símbolo da saúde porque eu gostava muito quando eu me formei eu falo eu quero trabalhar com psicologia da saúde e já fui pro hospital já fui pra UTI né já fui pra essa parte de da saúde da família né dei aula enfim em UBS no sistema de saúde até de Londrina também da cidade da Marcinha enfim fiz várias pós nessa área também saúde coletiva e fui indo sempre mais pro viés da psicologia até a orientação vocacional esses dias eu tava conversando com uma colega que é dona de uma escola ela né tá querendo uma palestra muitas palestras online surgindo agora essa semana eu tenho duas empresas pra atender também é bom porque assim as empresas também estão aumentando esse olhar pra essa né essa educação assim preventiva então a gente vai se né no caminho mas a gente vai se encontrando chega a partir do momento da vida que a gente se encontra e a semana retrasada eu recebi uma mensagem de uma criança que já teve alta é um bom tempo e a gente fez uns monstrinhos de lã e aí ela gravou então ela falou assim olha a minha casa dos monstrinhos ela fez um monte de móveis de papel né ela nem tinha muito essa habilidade ela foi criando que é o que a gente falou existe essa possibilidade de criar e ela criou e ela falou a piscina onde eles brincam ela fez vários outros monstrinhos e ela vai brincando e ela gravou pra mim que a coisa mais linda que nesse dia eu chorei sabe porque você fala assim meu Deus é uma criança que vai crescer e vai falar assim aquela psicóloga né ajudou eu olhar de uma forma diferente e hoje eu tenho todas as ferramentas que preciso pra não me chatear pra não falar né precisar viver na mentira enfim foi potencializando ali todo o seu aprendizado então a paixão né pela psicologia infantil vem muito disso da interação e do resultado né que a gente vai vendo no dia a dia é isso não tem preço né quando você recebe por exemplo uma queixa de uma criança que tem um transtorno de ansiedade por exemplo tô pegando aqui esse exemplo né mas tantas outras coisas que você sabe que realmente você ajudou e trouxe transformação né da criança falar assim puxa eu consigo identificar que eu tenho esse pensamento mas eu não preciso viver em função desse pensamento negativo ou que a gente vê mudanças de comportamento mesmo que a criança consegue fazer e a família consegue apoiar é lindo realmente né são sessões desses processos que você finaliza um coração assim realmente cheio de gratidão né emocionada por realmente ter conseguido ajudar ser um canal né de por onde ajuda chegou por onde essa mudança chegou e vê eles desenvolvendo essa autonomia né de mudança também é muito é muito lindo muito positivo e acho que a gente vem quebrando quando o trabalho é bem feito né da psicologia infantil a gente quebra aqueles estigmas que existem né porque como em todas as áreas existem bons profissionais existem maus profissionais existem pessoas capacitadas e pessoas não capacitadas pra fazer aquilo então quando é um bom trabalho quebra esse estigma de que a psicologia infantil não resolve nada ou ah eu lembro que não sei quem ia no psicólogo quando era criança e só brincava só brincava não adiantou nada né ou tantas que ainda existe eu acho que a gente já avançou muito como profissão mas existem sim ainda alguns estigmas né na psicologia então quando a gente faz esse trabalho de qualidade que a gente entrega né se entrega e se prepara se capacita pra fazer isso que é um trabalho sim muito sério porque a gente tá mexendo com infância a gente tá mexendo com famílias a gente tá mexendo com adolescência então e ver esses resultados ver esses frutos e ver que a criança sabe né que você trabalha assim muito como eu né a gente sempre trabalha checando com a criança então quais foram os objetivos dessa sessão o que a gente trabalhou aqui o que a gente alcançou o que você vai levar né dessa sessão pra você essa comunicação com os pais também pros pais serem informados do que tá acontecendo também dentro do sigilo do que a gente pode comunicar pras famílias é realmente assim meu Deus é apaixonante acho que tá esse papo tá cheio de a gente vai embora e agora que eu tô vendo que a gente já passou também ao tempo aqui 8h40 meu Deus em 9h eu tenho compromisso Ká queria agradecer demais esse bate-papo tomar esse cafezinho junto com você começar a semana assim né nós já fizemos uma semana inteira de Maratona Psi a gente começa agora na segunda tem a terceira e a quarta ainda tem bate-papo pro monte de assuntos hoje ainda tem que mandar a atividade lá no grupo do Tim tem Tim que nós estamos juntas também projeto lindo é um grupo de atividades recursos só pra adolescentes que realmente às vezes fica esquecido muita coisa ali pra criança ou pro adulto e essa parte do adolescente a gente precisa acolher demais nessa quarentena eu acho que é o público que mais está precisando desse acolhimento porque a biologia dele a bioquímica dele nessa fase da adolescência é o que? eu vou me reconhecer através da interação do grupo então é muito importante o adolescente falar assim onde eu vou me onde é minha tribo o que eu pertenço então ele deixa os pais um pouquinho de lado não é porque tem menos amor pelos pais mas ele vai optar por ir com os amigos por estar com os amigos porque ele precisa dessa fase pra se desenvolver e a gente tem uma quarentena onde existe essa privação ambiental questões de saúde medo que está se instalando então a gente precisa muito olhar e acolher esses adolescentes que eles estão precisando de muito apoio alguns estão perdendo a viagem de formatura alguns estão perdendo várias coisas que realmente precisa desse olhar eu queria agradecer todo mundo que passou por aqui o seu tempo ficar comigo aqui foi uma delícia e agradecer todo o carinho que eu acho que o carinho que a gente recebe de vocês é o que motiva a gente trazer coisas novas a gente dividir e até a quebrar essa relação do ser um profissional muito solitário porque você está ali na clínica só com um paciente sai vem outro paciente sai e aí a gente consegue ter uma relação aqui através desse momento de troca de outras profissionais eu vejo a Magali aqui eu vejo ela quase em todas as lives eu sinto um carinho Magali por você Fernanda também que dá vontade de abraçar e falar muito obrigado por compartilhar e deixar essa profissão cada vez mais cheia de interação e laços mesmo porque é assim que a gente desenvolve através das parcerias através da troca de ideia através desses momentos de troca de abertura de divisão de recursos de ideias porque uma vai inspirando a outra e aí a gente vai conseguindo tecer o nosso nossa colcha de retalho quase para poder conseguir fazer realmente o que é o objetivo que é a prevenção e o cuidado de tantas famílias com certeza obrigada Yara mais uma vez um convite é sempre uma delícia conversar com você amiga e fã número um da Yara também então foi uma delícia trocar essas figurinhas sobre algo que nos une tão fortemente que é a paixão pelo universo infantil espero que tenha inspirado muitas pessoas também que gostam dessa área ou que estão em dúvida se vão para a Saara ou até famílias que realmente querem entender um pouquinho mais mas o que vocês fazem com o meu filho lá no consultório o que acontece as trocas então foi muito gostoso mesmo foi inspirador e parabéns mais uma vez por essa iniciativa da Maratona Psi que acho que tem ajudado muitas profissionais e muitas famílias também nesse momento que bom então obrigada uma ótima semana para todos e a gente vai se falando tchau querida tchau tchau